Olá meus amigos, Road Rage pro canal Orphans do Sinal Vermelho Amigos, eu tô numa época da minha vida tentando ser um pouco mais gentil e mais bondoso Aí eu vi aquele Focus saindo do estacionamento ali e resolvi diminuir da vez pra ele Só que ele se enrolou pra caralho E vocês vão ver que é uma coisa inacreditável Os dois carros já estavam parados E aí, fechou o sinal e eu tomei no meu cu Coisa inacreditável, aconteceu Se você também não entendeu essa cena, assim como eu não entendi o que tinha acontecido enquanto estava dirigindo Eu vou repetir ela agora em velocidade reduzida pra vocês verem o quão inacreditável ela foi E aqui tô eu outra vez atrás do SUV Vocês vão ver que o Focus já tá saindo ali Eu já soltei o pé Já dei espaço pra ele, dei um toquinho na luz alta Ele foi Da maneira mais lenta do mundo E aqui tá a parte inacreditável O Palio sai da frente dele E começa a frear antes do sinal ficar amarelo Olha lá, o Palio tá freando Agora que amarelou a porra do sinal Pelo menos aprendi a lição Nunca mais ser bonzinho no trânsito com curitibano Um abraço e até semana que vem Meu caralho Tchau 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 Tchau